Na noite da última quarta-feira, o Palácio Tiradentes, sede histórica da Assembleia Legislativa, recebeu a cerimônia de abertura do Abril Verde, mês dedicado às ações de combate ao racismo religioso, prevenção e conscientização sobre a intolerância religiosa no Estado. A solenidade foi presidida pela deputada Renata Souza, autora da lei que instituiu a data no calendário oficial do Rio. Cânticos e atabaques em toque para o orixá Ossani foram entoados na abertura do evento, que também foi marcado pela entrega de homenagens em memória de Mãe Beata e a entrega de uma moção para o terreiro Casa Branca do Engenho Velho, o mais antigo do Brasil e que completou 40 anos de tombamento pelo IFAM. A sacerdotisa Ekedi Sinha foi quem recebeu a honraria das mãos da parlamentar e falou sobre a importância e a representatividade da comenda. O que Renata faz aqui não é nada mais que estratégias de sobrevivência contra todas as formas de intolerância, contra esse racismo e mostrar que nós não somos invisíveis. É dar visibilidade ao nosso povo, às nossas comunidades religiosas, que as pessoas precisam conhecer. Que todo o espaço de terreiro de Canobras é um espaço de preservação de valores culturais e religiosos. São espaços de promoção à igualdade, à saúde, a garantia de direitos. Então, nada mais justo do que ela fazer esse evento. Além da moção, também foram entregues placas comemorativas em memória de Mãe Beata para cerca de 50 terreiros, lideranças religiosas e personalidades que atuam no combate ao racismo religioso. A Yalorixá Edeuzuíta de Oxanguian foi uma das contempladas da noite. Com 80 anos dedicados a religiões de matrizes africanas, a Mãe de Santo pediu união ao povo do Candomblé e falou sobre sua ancestralidade e a importância do poder legislativo prestar o devido reconhecimento à cultura, à religião e aos descendentes dos povos de África. Eu sou Yalorixá. Perdi mãe com dois anos. Perdi pai com nove anos. Entendeu bem? Mas sou descendente da quarta rainha de Portugal, Xanxá. Meu bisavô, Cazuza Teixeira, veio do Egito. Você entendeu bem? O Brasil tem que acabar com essa ideia do passado, de ficar falando sobre negro. A raça é preta, não é negra. Negro é pejorativo. Novo e negra, peste negra, fome negra. Então a raça é preta. Entendeu bem? Essa é a nossa raça. Preta, não negra. Após presidir a solenidade, a deputada Renata Souza falou sobre a importância do Abril Verde, que há três anos realiza eventos para celebrar as religiões de matriz africana em diversos equipamentos da cidade, sem deixar de combater e de jogar luz sobre a problemática da intolerância religiosa. A parlamentar também fez questão de falar sobre algumas políticas públicas que precisam ser implementadas para que o Rio de Janeiro deixe de ser um dos estados com maior incidência desse tipo de crime. Eu acho que uma das políticas essenciais é a gente identificar o problema. Hoje, sequer temos como identificar. Não há no registro de ocorrência, por exemplo, a designação sobre a religião da pessoa atacada. Então, por exemplo, um projeto de lei que é política pública é que haja no boletim de ocorrência a possibilidade das pessoas dizerem qual é a sua religião. Um outro tema também é sobre, além de identificar, mapear. Então, hoje já é também lei nossa o Observatório Mãe Beata de Emanjá. Agora, o que a gente espera é que a lei seja regulamentada e que assim a gente tenha um mapeamento não só das casas e terreiros, mas também políticas públicas para que esses terreiros, essas mães e pais de santo não passem por uma situação de violência como a gente tem vivenciado não só no estado do Rio de Janeiro, como em todo o Brasil. Legenda Adriana Zanotto